DJ Toddinho, DJ Sunny, os tops DJs do site Locossom. Salve, salve galera, por aqui DJ Toddinho e eu DJ Sunny. Dia 13 de março estaremos tocando uma mega balada no Autódromo de Chapecó. É o primeiro festicar da equipe Lacrações, você não pode perder, viu? Junta a sua equipe, junta a sua galera, convida os amigos, adquira o seu ingresso antecipado que é bem mais barato. E vamos fazer essa super festa então aí, dia 13 de março, a partir das 9 horas da manhã, lá no Autódromo de Chapecó, tem o primeiro festicar da equipe Lacrações e a gente vai estar por lá, agitando geral com vocês, valeu? Vem de ré, vem de ré, abre a mala do seu carro, que eu te mato como é, entendeu, mané? Vem com o DM e bols, DM e bols, DM e bols, DM e bols, equipe Lacrações, aqui o Piseiro é garantido.